No passinho do maluco a rocha é assim Esse passo é gostoso, todo mundo vai fazer A galera tá no clima e eu vou mostrar pra você Vê no balanço, manhã tá gostoso esse toquinho aqui E a cachaça tá na mente e agora eu vou beber A galera comendo água daquele jeito, vem comigo assim No passinho do maluco a rocha é assim Leão Bandes ou Moral de Baicamara No passinho do maluco a rocha é assim Arrocha, rocha, 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 rocha No passinho do maluco a rocha é assim Tá louco cachoeira? Um swing desse aqui, o cara se balança o dia todo No passinho do maluco a rocha é assim Arrocha que ela gosta, manga de frente, de lado e de costa Banda ensaiada é nesse movimento aqui Um atrás da outra Eu vou te mostrar a posição da Fepa Pig E eu vou te mostrar a posição da Fepa Pig Arrocha, mamãe! Bota a mãozinha no joelho, martela, martela, martela do chão Bota a mãozinha no joelho, martela, martela, martela no chão Arrojando vai, arrojando vem, chameca, chameca vai Vinte e quatro horas sem tirar de dentro E os telefones do sucesso são Sete e três, oito, oito, nove, três, quarenta e um, vinte e um Ou sete e quatro, nove, 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 quatro, zero, dois, trinta e seis TZ Produções Eu já preparei as notas de cem, reservei o camarote Chamei elas pra sair, vou sair de Amarok Que liguei para Jaque, liguei para Dani Convidei para zoar, prepara o cerejei e um litrão de ou de pá Senta aqui, senta aqui, ô do colinho de pai Senta aqui, senta aqui, ô do colinho do boyzinho Senta aqui, senta aqui, ô do colinho do boyzinho Senta, o seta, 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 senta